Vim pra renovar Fonte, andar descalço, energizar Vim pra me encontrar Tocar teu solo, criar raiz Me alimentar Nutrir de ar Deixar levar Pro outro mundo meu Vejo vegetar Sopra vento, a mata verde Que dá o ar, vim da beira mar Pra sentir teu verde, mãe Terra a chão pulsar Vim pra me salvar, entregar O meu corpo cansado De velejar, águas negras Estranhas, águas em alto mar Vim pra renovar Beber da fonte, andar descalço, energizar Vim pra me encontrar Tocar teu solo, criar raiz Me alimentar Nutrir de ar Deixar levar Pro outro mundo meu Quero ser meu lugar Quero ser meu lugar Viajar Me descobrir Quero ver teu olhar Junto a mim Te traduzir Quero ouvir minha voz Quero ser meu lugar Vem, vem comigo viver Mas vem comigo Vem comigo Amar Vem comigo Vem cantar, renascer Vem pra sempre Aprender a se dar Vejo vegetar Sopramento a mata verde Que dá o ar Vim da beira-mar Pra sentir teu verde Mãe Terra a chão pulsar Vim pra me salvar Entregar O meu corpo Tô cansado de verejar Águas negras Estranhas Águas em alto mar Vim pra renovar Beber da fonte Andar descalço Energizar Vim pra me encontrar Tocar teu solo Criar raiz Me alimentar Nutrir de ar Deixar levar Pro outro mundo meu Vem, vem comigo viver Vem comigo Vem comigo amar Vem comigo Vem cantar, renascer Vem pra sempre Aprender a se dar